Aaaaaaah! Ai meu Deus! Como é que prenderam o gato? Fala rapaziada, beleza? Eu recebi um convite pra entrar no modo O. Hoje a gente tá aqui pra fazer algo diferente, né Poliana? O quiz da Globo. Ai meu Deus, o quiz da firme, hein? Aconteceu ou não aconteceu? Papagaio acha que é bode e precisa fazer terapia. Não aconteceu. Não! Puts, viu? Caraca! Na trave! Eu que lute, mal demais. Quero VAR, quero VAR. Agora eu entendi, agora eu saquei o mecanismo. Por que o misterioso cadeirudo tinha esse nome? Certei? É um cadeirudo. Vamo pra próxima, vamo pra próxima. Eu acho que eu vou meter um contatinho. Cara, eu não tô bem. Tem certeza? Essas opções, né? Nossa, mínima ideia. Tá pesquisando? Não é pra mulher. Eita. Meu Deus. Yes! Minha gente, gostei desse quiz da Globo aqui, hein? Eu acho que a gente tá aqui pra tentar fazer a vida ficar mais leve, né? Essa é a ideia. Então tá bom, então vamo nessa? Se eu entrar é pra ganhar. Perdi. Não, é. É só, não. Não é. Não é. Obrigado.